Olha ela com o Hesh, que xinguei tudão. Ô, tá forte a... a Thauista, hein, mano? Deixa eu ver como é, deixa eu ver como é que ela tá aqui. Cadê, cadê... a Frentz. É engraçado que o Hesh, ele mora em dois multiversos, né? Tem um multiverso que ele é arqueiro e um multiverso que ele é Thauista. Mano, pega essa bomba aqui, meu amigo. Você tá maluco, velho. Complicada, viu? Complicada. E, ó, meteu a Bihoyou pra dar mais dano ainda, velho. Cê é louco, velho. O Arba pilotou hoje. Mano, burbinado, hein? Meu amigo, nove, três, três, nove. Pesadola. Três, quatro, dois, três, quatro. É complexa, mano. A segunda melhor alt do mundo, só porra do Panda. Que jeito, tá chegando lá ainda, né? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br